Galera, eu quero que vocês dêem uma passadinha no canal do O Pior Se vocês não sabem, o O Pior é um canal que ele posta cenas nostálgicas de BN10 De várias séries, do Clássico, Aden Force, Ultimate Art, Homem-Invest E recentemente ele, infelizmente, perdeu o anticanal dele Que, se eu não me engano, tinha mais de 100 mil inscritos ou coisa assim E agora, né, que ele tá voltando Eu quero que vocês dêem uma força pra ele aí pra atingir o mesmo inscrito que ele tinha antes Então, conto com vocês pra se inscrever no canal dele, que é muito legal E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo eu trago pra vocês 45 curiosidades rápidas sobre BN10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa Que é a wiki oficial aí do BN10 com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de BN10 ao ar E ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Dereck Ward, Damian McDuff, Matt Wayne Então, dito isso, vamos lá 1. Empregadoras e empresas, parte 2 Nota-se que a nave de Kabi contém vários easter eggs Como o capacete do Anomossal Supremo Sapiente Isso é a prova que os aliens supremos do Albido são diferentes dos aliens supremos do BN10 Porque muita gente diz que se o BN10 virasse supremo no universo Ia ser igual ao do Albido, só que com a cor verde Só que não aconteceria isso Por causa que a gente vê aí que o capacete do Anomossal Supremo Sapiente É o mesmo do Anomossal Supremo do BN10 Até porque é o mesmo, né? O mesmo Anomossal Supremo Então, é como se o Anomossal Supremo do Albido Ele passasse por um pior cenário diferente Um andor diferente Por isso que os dois são supremos diferentes, entendeu? Então, isso é a prova máster E o próprio Dereck já falou isso Dois, também nota-se na nave do Kabi A mão de um gancho de Lockdown E a espada de fogo de Greenlock Da série Transformers Animated Isso faz referência ao fato de Dereck J. White ter trabalhado nessa série Três, em força supremacia alienígena O nariz de Anomossal e Macacarinha estão posicionados no lugar adequado, certo? É claro Bom, em um universo é diferente Já que os narizes deles estão posicionados na testa Explica isso aí, Dereck Não tô lembrado, não Não tá lembrado, não Não, nunca nem vi Quatro, originalmente o sistema Enor tinha um só antimatéria No entanto, isso não é mais verdade no universo Considerando as enormes estruturas de terras de aranha que revestem o sistema Cinco, o Podrão No idioma original ele tem um sotaque do Brooklyn Junto com o Bufraga O Bufraga também tem Só que eles falam de uma maneira diferente É o sotaque do Brooklyn, só que eles falam de uma maneira diferente No caso do Podrão, ele fala de uma maneira mais calma, pacífica E egocêntrica no sentido que ele sabe das coisas Até porque ele é inteligentão, né? O Podrão era inteligentão Ele fala como se ele fosse o verdadeiro doutor Ali, tá ligado? Fala bem calmo como doutor Então, isso é bem interessante e condiz com ele Seis A espécie de Podrão fabrica e vende produtos únicos, porém ilegais Compostas do amor em vez de narcóticos que qualquer um faria Sete A espécie de Espantoide não é do sistema EN Oito A espécie inteira dos Vriddles são apenas uma família Mavriddle e Pavriddle foram feitos em um laboratório por cientistas extremamente abaixo do padrão Ou seja, além do Ultra-T, né? Os Mechamosgóvans foram espécies criadas Os Vriddles também são espécies criadas que estão no Omnitrix, né? O Dercago no Vriddle aí É o Vriddle do Omnitrix, foi revelado pelo Derc Ou seja, mais uma espécie criada que está no Omnitrix Nove, Mavriddle tem quatro olhos, dois no rosto e dois escondidos na nuca No entanto, nenhum outro Vriddle tem essa habilidade Dez, os Vriddles não tem um prazo natural porque eles próprios não são formas de vida naturais Onze, Necrofrigianos mesmo sendo seres fantasmagóricos, como os Ectonorides Só que os Ectonorides tem uma vibe mais fantasmagórica ainda que os Necrofrigianos E Vladas, mesmo sendo vampiros com poderes de possessão, são vulneráveis a seres possuídos por Ectonorides Todavia, os Vladas podem sim possuir os Ectonorides com as corrupturas se eles estiverem tangíveis Doze, o Arthrópode, ele usa um respirador junto com o Bullfrague Sim, o Arthrópode, ele usa um cinturão, né? Isso foi revelado pelo Darwin McDuff E isso serve pra ele respirar embaixo d'água E o Bullfrague, ele usa como se fosse um respirador Que tem assim nas costas dele, que parece bem com jetpack, só que é um respirador, né? E é engraçado que só ele tem, né? Especialmente, os incursionantes nunca mostraram Isso é muito da hora porque o permite respirar debaixo d'água por sete horas Engraçado, o Aquático, desde o clássico, a gente imaginava ele sendo um alien com respirador Porque ele realmente precisa, né? Que ele só consegue ficar cinco minutos fora d'água Aí o Arthrópode ganha um respirador Chegamos no universo Bullfrague, ganha o respirador E o Aquático não Treze, os Merlene Sapiens, eles têm olhos muito coloridos Isso permite que eles vejam outros Merlene Sapiens quando estão invisíveis Só que eles não conseguem ver seres de outra espécie como Ectonorites quando estão invisíveis Quatorze, o Omnitrix não contém nem pode aceitar o DNA Biogosma Porque ele não possui material genético equivalente o suficiente ao DNA que possa ser armazenado Quinze, embora Atômico tenha um símbolo de tecnologia galvaniano Em seu peito, isso não significa que essa espécie está relacionada ao galvaniano Dezesseis, no idioma original, o nome de Albido se pronuncia como Albido Em Força Supremacia Helenígena, em Omnivés, se pronuncia como Albido E aqui no Brasil, também tem essa mudança Porque, assim, em Força Supremacia, em algumas ocasiões ele é chamado de Albido Já no Omnivés, é só Albido mesmo Dezessete, Albido não pode se transformar em Feedback Porque o DNA de Feedback não está disponível quando Albido recebeu a habilidade de se transformar Em qualquer espécie, em dobro ou nada Dezoito, devido a Albido se transformar sem a necessidade de Omnitrix Albido não é capaz de adicionar mais alienígenas à sua lista E, portanto, não tem algumas das amostras de DNA adicionadas mais recentemente a bem Como Cocorocoide, Bigotóide, Pesquedush, Alcatrota, O Pior e Vampiro Dezenove, segundo o Derek, Albido parece estar apenas no Universo Prime Pelo menos como um vilão ou um indivíduo com poderes Só que isso se torna contraditório por causa que o próprio Paradoxo falou que Em uma linha do tempo alternativa, o Albido ficou preso durante um ano Transformado no Alien X Isso foi o quê? Na linha do tempo de Vilgax Atax E ele lá estava, obviamente, como um vilão Ou seja, o Derek aí se contradiz nas afirmações dele Como a Gwen adivinhou, as realidades são feitas de versões paralelas da história que nós conhecemos Há centenas delas O mundo em que a Gwen encontrou o Omnitrix O mundo em que o Albido se transformou no Alien X e ficou preso por volta de um ano Bem, pra finalizar aqui as curiosidades do Albido, né? Derek duvida que o Albido se tornaria um Ben 10.000 no futuro Ou seja, isso respondeu a pergunta de vocês nos comentários Que se pergunta, o Albido vai virar o Albido 10.000? Aí, ó, tá a resposta Eu sou obrigado a falar 21. Darwin McDuff disse que Psyphon é de um dos planetas que Vilgax conquistou Enquanto Derek J. White disse que ele pode ser um androide ou ciborgue criado por Vilgax No caso assim, eu prefiro a vibe do Darwin, não querendo desmerecer o Derek Mas a vibe do Darwin é mais concreta, né? Ao contrário dos policiais intergaláticos chamados de encanadores Vilgax, que é esse carinha aqui Que inclusive ele é muito confundido com Vilgax, não precisa dar bengança a mim É igual a essa professora aqui, a Helena Zagliv Ela também é confundida com Vilgax, inclusive o sobrenome dela é Vilgax ao contrário Enfim, o Vilgax é um encanador de verdade, que conserta e mantém canos de água, válvulas, ralos, etc Inclusive lava os banheiros na sede dos encanadores 23. As pirâmides foram construídas por Blook e Driba em Omniverse Só que no filme Destruição Alienígena é dito que os tetramentes que construíram Então pode ser que tenha uma mãozinha, ou duas, ou três, ou quatro dos tetramentes nessa construção das pirâmides também 24. É possível, mas não provável que as formas suprenas possam ser mais fortes do que os aliens do Nemetrix 25. O Omnitrix atual não tem um recurso evolucionário Não pode ser transformado em um Super Omnitrix por um cristal polimórfico E é incapaz de aceitar o DNA evoluído dos Supremos Por esses fatores, Ben nunca recuperará a capacidade de se transformar nas formas supremas 26. Quando perguntando ao Derek se o mucileito era baseado em algum animal Ele disse que não, mas disse que sim É, eu realmente entendo e não entendo esse cara O desenho do mucileito foi um pouco inspirado em elefantes marinhos Ou seja, elefantes marinhos podem derrotar gafanhotos? Então se vier uma nuvem zona de gafanhotos é só tacar um elefante marinho lá e pronto E morreu 27. Na continuidade principal existem antrosapiens e outras subespécies de petrosapiens Depois que vem como diamante reviveu os humanos lá com o cristal Isso foi confirmado por Duncan Roleal, tá ligado, né? O criador aí, Manalfiette E assim galera, muita gente pode perguntar Ah, e por que eles não apareceram no episódio lá? O segredo do cromato? Só apareceram aqueles petrosapiens igual o diamante É porque, mano, pode ser que eles tenham sido revividos e estivessem em outro lugar ali, tá entendendo? Eles tivessem sido revividos com os antrosapiens, petrosapiens fêmeas e até crianças Só que eles foram pra outro lugar do planeta, entendeu? Aqueles petrosapiens lá que foram mostrados é porque eles estavam ali, né? Eles foram revidos ali, só que outros podem ter sido em outros lugares de petrópia, entendeu? 28. O Matthew Wayne, ele fala que desconhece esse negócio de poder de falha Que é o negócio que o Derek fala que alguns dos poderes de usagem são bug do Supremantrix, tá entendendo? O Matthew Wayne desconhece isso E assim, o Matthew Wayne e o Dwayne Macduff, as falas dele são muito mais relevantes do que o do Derek Assim, eu não tô querendo desmerecer o Derek, mas é porque... É verdade sim, porque o Matthew tem muito mais criatividade assim que o Derek, essas coisas E se ele diz, né, que desconhece, a Wick vai lá e coloca aquela fala E você pode considerar canon ou não, vai depender do leitor Tipo, a gente pode desconsiderar os poderes de falha junto com o Matthew Wayne Mas, pode considerar que é um poder de falha junto com o Derek É porque o Derek, ele exagera, tá ligado? Ele é como o negócio lá do Eco-Eco Supremo Ele poder se clonar, só que não pode se clonar por causa do Bug, do Supremantrix Essas coisas, entendeu? 29. Foi confirmado que gigante é poderoso o suficiente para destruir um pequeno planeta 30. O raio da nave incursiana comandado por Millions Destruiu Plutão E gigante já fez um raio cósmico que venceu esse mesmo raio em Omniverse Então, o raio cósmico do gigante pode destruir Plutão Que não é um planeta, nem um planeta pequeno Com facilidade 31. O gigante supremo conseguiu cortar Diagon Não feriu, mas só pelo fato de tê-lo cortado É interessante, pois nem mesmo cromático Burstado de Mana, Gwen e George com Ascalon Tava dando conta dele 32. Embora a besta nunca tenha usado essa habilidade Em nenhuma série de BN10 Foi dito em mercadorizinho no site do Cartoon Network Que beija pode disparar sua pele com mísseis Isso também foi considerado em um quadrinho not canon de BN10 33. Diagon Compartilhou muitas semelhanças com Cachulo Outra criação de HP Lovercraft Ambos são criaturas extradimensionais Ambos têm poderes de controle de mente Ambos parecem um povo Ambos têm atributos de dragão Em inimigo da minha inimiga Encantriz o chama de O Antigo As espécies de Cachulo eram consideradas como os Grandes Antigos 34. Diagon Sem coração é semelhante a Dave Jones De Piratas do Caribe Também sem coração Também é anotado a Dave Jones Particularmente sua cabeça Também se assemelhar a um povo 35. Diagon compartilha muitas semelhanças com a Entidade do Mal Desculpe do Mistério S.A. Ambos estão presos há milênios Ambos corromperam outros para libertá-los Ambos foram absorvidos por seus servos Entretanto quando o Diagon foi absorvido Ele foi absorvido a ponto de Vilgax assumir o seu controle Em seu corpo A Entidade do Mal Entretanto foi tomada por apenas um momento Antes dele recuperar socorro Mas tinha uma forma diferente Uma diferença importante é que A Entidade do Mal era parte do Zanunark Que estava ajudando sinceramente os humanos Enquanto Diagon meramente fingia ajudá-los 36. O jeito correto de escrever Diagon Não é que nem a pronúncia Diagon se escreve Dagon 37. E seu nome é uma homenagem ao mitológico Cujo tem o mesmo nome Diagon Um ser sobrenatural que assumiu muitas entidades Como o deus semítico dos grãos e peixes E um importante membro do panteão filisteu 38. Peço mil desculpas a vocês Mas em um curiosidade do canal Eu disse que os cronianos eram subespécies Mas isso foi desmentido Todavia se você quer saber mais sobre a vibe deles E como eles podem funcionar todos os paranauí Clica nesse vídeo que eu falo sobre o Ion Outro erro cometido é um CR É um curiosidade que fala que os necrofrigianos e os nemoínos Têm um gênero trocado graças a uma função do Omnitrix Isso foi dito pelo Derek Mas ele desmentiu dizendo que é fake Então foi falta de interpretação da wiki Mas novamente peço mil desculpas É bem triste galera ter que falar algo que não é real Afinal eu não quero pôr o curiosidade fake Então o correto dessa curiosidade é O Omnitrix pode mudar o gênero do usuário Para se adaptar a outra espécie Mas não especificamente fez isso com o Pesky Dust E o Friagem como dito 39. A Friagem A França tende a pôr Saur no nome de muitos aliens Inclusive aliens que não tem nada a ver com dinossauros Por exemplo Wright é Bengalossaur Besouro é Escalossaur Estrela polar é Almatossaur 40. Gosman não é líquido e nem sólido Ele é uma suspensão coloidal 41. Se grave ataque manipular demais a gravidade de um oponente ou objeto Ele pode criar acidentalmente um buraco negro E não será capaz de desfazer isso Apesar da sua impressão de capacidade de criá-lo 42. O Omnitrix mais poderoso é O Omnitrix Sim, é o nome O Omnitrix A qual é o Omnitrix do Omniverse Clica no izin para ver o porquê 43. Em Omniverse Muitos nomes nos Estados Unidos são Porta e Monte House 44. Apesar de não aparecer em Alien Force O holograma de chama pode ser visto brevemente no Omnitrix recalibrado Em A Vingança de Vilgax Parte 1 E com o problema 45. Se Albedo usasse atômico Provavelmente ele manjaria mais golpes do que o Ben Então, essas foram as 45 horas das rápidas Espero que vocês tenham gostado De gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho Falou e tchau! 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 Tchau!